Leitura da Bíblia na Ordem Sequencial por Neuza Baldini Você estará ouvindo agora a leitura do dia 27 de novembro Estarei gravando o capítulo 5 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo número 5 A impureza da igreja de Corinto Repreensões e exortações Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal Qual nem ainda entre os gentios como é haver quem abuse da mulher de seu pai Estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação Eu na verdade ainda que ausente no corpo mas presente no espírito Já determinei como se estivesse presente Que o que o tal ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Juntos vós e o meu espírito pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo Seja entregue a Satanás para destruição da carne Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo Então lá na igreja de Corinto tinha um rapaz que estava Tendo relação com a sua madrasta com a mulher do pai dele É isso que estava acontecendo Continuando Não é boa a vossa jactância Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho Para que sejais uma nova massa Assim como estás sem fermento Porque Cristo, nossa Páscoa Foi sacrificado por nós Pelo que façamos festa Não com o fermento velho Nem com o fermento da maldade e da malícia Mas com os asnos da sinceridade e da verdade Já por carta Vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo Ou com os avarentos Ou com os roubadores Ou com os idólatras Porque então vos seria necessário sair do mundo Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que Dizendo-se irmão For devasso Ou avarento Ou idólatra Ou maldizente Ou beberrão Ou roubador Com tal Nem ainda com mais Olha o que o apóstolo Paulo está instruindo os crentes de Corinto Ele não estava se referindo àqueles Que eram do mundo Que praticavam essas coisas Que eles não se misturassem Mas ele estava se referindo àqueles que se dizem cristãos E não são Então, continuando Por que que tenho eu em julgar também Os que estão de fora Não julgais vós os que estão dentro Mas Deus julga os que estão de fora Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo Esse iníquo é o que está no versículo primeiro do capítulo 5 Que eu já li Apóstolo Paulo dizendo Geralmente se ouve que há entre vós fornicação E fornicação tal Qual nem ainda entre os gentios Como é haver quem abuse da mulher de seu pai Então ele estava se referindo a isso No versículo 13 do capítulo 5 Ele diz Mas Deus julga os que estão de fora Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo Paulo censura o litígio entre os irmãos Capítulo 6 Ousa Ousa algum de vós Tendo algum negócio contra outro Ir a juízo perante os injustos E não perante os santos Não sabeis vós que os santos Hão de julgar o mundo Ora Se o mundo deve ser julgado por vós Sois porventura indignos De julgar as coisas mínimas Não sabeis vós que havendo de julgar Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida Então Se tiver desnegócios em juízo Pertencentes a esta vida Pondes na cadeira Aos que são de menos estima na igreja Para vos envergonhar O digo Dois pontos Não há, pois, entre vós Sábios Nem mesmo um Que possa julgar Entre seus irmãos Mas O irmão vai a juízo Com o irmão E isso perante infiéis Na verdade É já realmente Uma falta entre vós Tendes demandas Uns contra os outros Por que não sofreis antes A injustiça Por que não sofreis antes O dano Mas vós mesmos Fazeis a injustiça E fazeis o dano E isso aos irmãos Não sabeis que os Não sabeis que os injustos Não hão de herdar o reino de Deus Então está aqui uma pergunta Então nós não podemos Achar que todos Vão herdar o reino de Deus O que a gente ouve aí no mundo É que as pessoas que morrem Eles dizem que já estão lá no céu Já estão cantando Já estão lá com os anjos Mas Na verdade Nós não sabemos Quem vai E quem não vai Nós não temos Esse poder Nem Deus Deus não nos deu Esse direito Mas aqui o apóstolo Paulo está escrevendo Aos corintos Corintos Na igreja de Corinto Então Capítulo 6 Versículo 9 Não sabeis Que os injustos Não hão de herdar O reino de Deus Não erreis Dois pontos Nem os devassos Nem os idólatras Nem os adúlteros Nem os efeminados Nem os sodomitas Nem os ladrões Nem os avarentos Nem os bêbados Nem os maldizentes Nem os roubadores Herdarão o reino de Deus Então está bem claro Aqui na palavra de Deus Os devassos não entram Os idólatras não entram No reino de Deus Os adúlteros não entram Quantos adúlteros No mundo Até dentro das igrejas Infelizmente Os efeminados Não entram Os sodomitas Sabe o que é sodomita? Procura no dicionário O que é sodomia Vê lá o que é sodomia Você vai encontrar Não entrarão No reino de Deus Lê Romanos Capítulo 1 Não vão entrar No reino de Deus Nem os ladrões Nem os avarentos Nem os bêbados Nem os maldizentes Nem os roubadores Herdarão o reino de Deus Seguindo E é o que alguns Têm sido Mas Havês Sido lavados Mas Havês Sido santificados Mas Havês Sido Justificados Em nome do Senhor Jesus E pelo Espírito Do nosso Deus Então Muitos que já foram Tudo isso Que já se arrependeram Jesus já perdoou Que se arrependeram E que não praticam Mais tais pecados Já foram justificados Pelo sangue de Jesus Comentário meu Os nossos corpos São membros de Cristo Todas as coisas Me são lícitas Mas nem todas as coisas Convêm Todas as coisas Me são lícitas Mas eu não me deixarei Dominar por nenhuma Os manjares São para o ventre E o ventre Para os manjares Deus porém Aniquilará Tanto um Como Os outros Mas O corpo Não é para a prostituição Senão para o Senhor E o Senhor Para o corpo Então Essas pessoas Que se prostituem Com seus próprios corpos Que vendem Os seus próprios corpos Que ainda dizem Que é profissão Isso é abominável Ao Senhor Comentário meu Ora Deus Que também Ressuscitou o Senhor Nos ressuscitará A nós Pelo seu poder Não sabeis Vós Que os vossos Corpos São membros De Cristo Tomarei Pois os membros De Cristo E falos Em membros De uma Meretriz Não Por certo Ou não Sabeis Que o que se Ajunta Com a Meretriz Faz-se Um corpo Com ela Porque serão Disse Dois Numa Só carne Então O que se Ajunta Com a Meretriz Está cometendo O mesmo pecado Que ela comete Ao vender O seu corpo Continuando Mas o que se Ajunta Com o Senhor É um mesmo Espírito Fugir Da prostituição Todo pecado Que o homem Comete É fora do corpo Mas o que se Prostitui Peca Contra o seu Próprio Corpo Ou não Sabeis Que o nosso Corpo É o templo Do Espírito Santo Que habita Em vós Proveniente De Deus E que não Sois De vós Mesmos Porque Fostes Comprados Por bom Preço Glorificai Pois a Deus No vosso Corpo E no vosso Espírito Os quais Pertencem A Deus Primeira Carta Do apóstolo Paulo Aos Coríntios Capítulo Número 7 Resposta A pergunta Acerca Do casamento Ora Quanto as coisas Que me escrevestes Bom seria Que o homem Não tocasse Em mulher Mas por causa Da prostituição Cada um Tenha A sua Própria Mulher E cada uma Tenha O seu Próprio Marido O marido Pague A mulher A devida Benevolência E da mesma Sorte A mulher Ao marido A mulher Não tem Poder Sobre o seu Próprio Corpo Mas tem No O marido E também O marido E também A mulher A mulher A mulher Não Vos Defraudeis Um ao Outro Senão Por consentimento Mútuo Por algum Tempo Para vos Aplicardes A oração E depois Ajuntai-vos Outra vez Para que Satanás Vos não Tente Pela Vossa Incontinência Depois se eu Tiver Tempo Vou Comentar Aqui sobre Esse versículo 4 Do capítulo 7 De 1 Coríntios Onde o apóstolo Paulo Diz que a mulher Não tem Poder Sobre Seu próprio Corpo Por causa Deste Versículo Lamentavelmente Maridos Que não São Convertidos Eles Entendem Que eles São donos Do corpo Da mulher Que eles Podem Utilizar Usar A mulher Segundo Os desejos Da carne Como ele Bem Acha Que Está certo Você que está Ouvindo Essa leitura Tente Entender Então Não é bem Assim O homem Por ele Ser marido Da mulher Não quer Dizer Que Ele vai Fazer Da mulher Dele Uma Prostituta Uma Meretriz O homem O marido O corpo Da mulher É do marido Mas que seja Que tenha Um relacionamento De acordo Com os padrões Bíblicos Irmã Neuze Como são Como são Os padrões Bíblicos Acabamos de ler Aqui Que os Sodomitas Não entram No reino De Deus Sabe o que é Sodomia É relação Anal É isso Eu não ia falar Mas acabei falando Então a gente Escuta Muitas coisas Terríveis De casais De mulheres Que estão sendo Oprimidas Pelos maridos E o pior Homens Crentes Que se pegam Por esse versículo Aqui Que o corpo Da mulher Pertence ao marido Que ele é dono Do corpo dela Mas não é bem assim A Bíblia diz Em outro texto Que se tiver tempo Eu vou ler Que o leito Tem que ser Sem mácula Sem mancha Tem que ser Venerado Tem que ser Respeitado Então cuidado Marido Cuidado E cuidado Mulher Você não é obrigada A aceitar Invasão No seu corpo Que ultrapasse Os limites Que Deus Permitiu Deus fez O homem E a mulher Perfeito Cada órgão Cada pedacinho Do nosso corpo Tem uma função Específica Então O bom Entendedor Está entendendo O que a irmã Neuza Está falando Continuando Digo porém Isso Como que Por permissão E não Por mandamento Porque Quereria Que todos os homens Fossem Como eu mesmo Mas cada um Tem de Deus O seu próprio dom Um de uma maneira E outro De outra Eu vou Repetir o versículo 5 Não vos defraudeis Um ao outro Senão por Consentimento Mútuo Por algum tempo Para vos aplicar Diz a oração E depois Ajuntai-vos Outra vez Para que Satanás Vos não tente Pela vossa incontinência O que que é isso? A mulher casada Para ela Jejuar Santificar Separar uns dias Para a santificação Ou o marido Tem que ser Com consentimento Do casal Eles tem que chegar Em um acordo Que eles vão passar Por um período De dias De semana Aí é com o casal Que não terão Relação sexual Eles estão Num período De santificação Mas tem que ser Com entendimento Do casal Não pode A mulher Que é casada E dizer Vou fazer jejum Um mês Um mês Eu não tenho Relação com meu marido Se o marido Dela não Consentir Ela está errada A mesma coisa O marido Então é muito profundo Esse texto aqui Do apóstolo Paulo Aos corintios Continuando Digo porém Aos solteiros E as viúvas Que lhes é bom Se ficarem Como eu Mas se não Podem conter-se Casem-se Porque é melhor Casar Do que abrazar-se Todavia Aos casados Mando Não eu Mas o senhor Que a mulher Se não A parte Do marido Se porém Se apartar Que fique Sem casar Ou que se reconcilie Com o marido E que o marido Não deixe A mulher Mas aos outros Digo eu Não o senhor Dois pontos Se algum irmão Tem mulher descrente E ela consente Em habitar Com ele Não a deixe E se alguma mulher Tem marido descrente E ele consente Em habitar Com ela Não o deixe Porque o marido Descrente É santificado Pela mulher E a mulher Descrente É santificada Pelo marido Doutra sorte Os vossos filhos Seriam imundos Mas agora São santos Mas se o descrente Se apartar Aparte-se Porque neste caso O irmão Ou irmã Não está sujeito A servidão Mas Deus Chamou-nos Para a paz Porque Donde sabes Ó mulher Se salvarás Teu marido Ou Donde sabes Ó marido Se salvarás Tua mulher E assim Cada um Ande Como Deus Lhe repartiu Cada um Como o Senhor O chamou É o que ordeno É o que ordeno Em todas as igrejas É alguém chamado Estando Circuncidado Fique circuncidado É alguém chamado Estando Incircuncidado Não se circuncidem Não se circuncidem A circuncisão A circuncisão É nada E a incircuncisão Nada é Mas sim A observância Dos mandamentos De Deus Cada um Fique na vocação Em que foi chamado Foste chamado Sendo servo Não te dê cuidado E se ainda podes Ser livre Aproveita a ocasião Porque o que é chamado Pelo Senhor Sendo servo É liberto Do Senhor E da mesma maneira Também O que é chamado Sendo livre Servo É de Cristo Fostes comprados Por bom preço Não vos façais Servos Dos homens Irmãos Cada um Fique Diante de Deus No estado Em que foi chamado Ora Quanto as virgens Não tenho Mandamento Do Senhor Dou porém O meu parecer Como quem tem Alcançado Misericórdia Do Senhor Para ser fiel Tenho pois Por bom Por causa Por causa Da instante necessidade Que é bom Para o homem O estar assim Estás ligado A mulher Não busques Separar-te Estás livre De mulher Não busques Mulher Mas se te casares Não pecas E se a virgem E se a virgem Se casar Não peca Todavia Os tais Terão Tribulações Na carne E eu Quereria Poupar-vos Isto Porém Vos digo Irmãos Dois pontos Que o tempo Que o tempo Se abrevia O que resta É que também Os que tem Mulheres Sejam como Se as não Tivessem E os que choram Como se não Chorassem E os que folgam Como se não Folgassem E os que compram Como se não Possuíssem E os que usam Deste mundo Como se dele Não abusassem E os que usam Deste mundo Como se dele Não abusassem Porque a aparência Deste mundo Passa E bem quisera eu Que estivesse Sem cuidado O solteiro Cuida das coisas Do senhor Em como há De agradar Ao senhor Mas o que é Casado Cuida Das coisas Do mundo Em como Há de agradar A mulher Então aqui É outro versículo Que o homem carnal O marido carnal Eu estou falando isso Apresado ouvinte Você que está ouvindo A palavra de Deus Eu estou falando isso Sabendo por que Que eu estou falando Tá Não estou falando Por acaso Esse assunto não Esse assunto é muito sério Deveria se dar Estudo nas igrejas A respeito Do relacionamento Sexual Marido e mulher Crentes Existem muitas coisas Por aí Que precisa ser reparado Consertado Que está errado A carta aos hebreus Capítulo 13 Versículo 4 Está escrito assim Venerado Venerado seja entre todos O matrimônio E o leito Sem mancha E o leito Sem mancha Porém Aos que se dão A prostituição E aos adúlteros Deus o julgará Então veja bem Preste atenção Venerado seja entre todos O matrimônio E o leito Sem mácula Porém Aos que se dão A prostituição E aos adúlteros Deus o julgará Então fala sobre a prostituição No leito E o adultério Então venerado Respeitado Tem que ser o leito Do casal Eu não posso entrar No profundo Nesse assunto aqui Senão a minha gravação Vai muito longe Então Há diferença Entre a mulher casada E a virgem A solteira Cuida das coisas Do senhor Para ser santa Tanto no corpo Como no espírito Porém a casada Cuida das coisas Do mundo Em como há de agradar Ao marido Há muita confusão Nisso aqui A mulher de Deus Ela tem Ela tem um relacionamento Que a virgem não tem Mas não é por isso Que vai prostituir O seu leito O seu casamento Seguindo E digo isso Para proveito vosso Não para vos enlaçar Mas para O que é decente E conveniente Para vos unir Diz ao senhor Sem distração Alguma Mas se alguém Julga Que trata Dignamente A sua virgem Se tiver passado A flor da idade E se for necessário Que faça O tal O que quiser Não peca Casem-se Todavia O que está Firme Em seu coração Não tendo necessidade Mas com poder Sobre a sua própria vontade Se resolveu No seu coração Guardar a sua virgem Faz bem De sorte que O que a dá Em casamento Faz bem Mas o que a não dá Em casamento Faz melhor A mulher casada Está ligada Pela lei Todo o tempo Em que o seu marido Vive Mas se falecer O seu marido Fica livre Para casar Com quem quiser Contanto que seja No senhor Será porém Mais bem Aventurada Se ficar assim Segundo o meu parecer E também Eu cuido Que tenho O espírito De Deus Resposta Resposta A perguntas Acerca das carnes Sacrificadas Aos ídolos Capítulo 8 Ora No tocante As coisas Sacrificadas Aos ídolos Sabemos Que todos Temos ciência A ciência Incha Mas o amor Edifica E se alguém Cuida Saber Alguma coisa Ainda não sabe Como convém Saber Mas se alguém Ama a Deus Esse é conhecido Dele Assim que Quanto ao comer Das coisas Sacrificadas Aos ídolos Sabemos que o ídolo Nada é no mundo E que não há outro Deus Senão um só Porque ainda Que haja também Alguns Que se chamem Deuses Quer no céu Quer na terra Como há muitos Deuses E muitos Senhores Todavia Para nós Há um só Deus O Pai De quem É tudo E para quem Nós vivemos E um só Senhor Jesus Cristo Pelo qual São todas As coisas E nós Por ele Mas Nem Em todos Há conhecimento Porque alguns Até agora Comem No seu costume Para com o ídolo Coisas sacrificadas Ao ídolo E a sua consciência Sendo fraca Fica contaminada Ora O manjar Não nos faz Agradáveis A Deus Porque os comemos Nada Temos demais E se não comemos Nada nos falta Mas vede Que essa liberdade Não seja De alguma maneira Escândalo Para os fracos Porque se alguém Te vira a ti Que tens Que tens Ciência Sentado à mesa No templo Dos ídolos Não será A consciência Do que é fraco Induzido A comer Das coisas Sacrificadas Aos ídolos E pela tua Ciência Perecerá O irmão Fraco Pelo qual Cristo morreu Ora Pecando assim Contra os irmãos E ferindo A sua fraca Consciência Pecais Contra Cristo Pelo que Se o manjar Escandalizar A meu irmão Nunca mais Comerei carne Para que meu irmão Não se escandalize Então você ouviu A leitura Do dia 27 de novembro Você ouviu Os capítulos 5, 6, 7, 8 Da primeira carta Do apóstolo Paulo aos coríntios Eu sugiro você Estudar essa carta Com mais paciência Com mais tempo Observando aqui O que Paulo Está exortando A igreja de Corinto Ele começa exortando Um enteado Que estava em fornicação Com a sua madrasta Então veja O que já acontecia Naquele tempo E eu já li Para você Romanos Capítulo 1 Onde diz Que a mulher Trocou o costume Do sexo E o homem Também Varão Com varão Cometendo torpeza Entre si Em seus próprios corpos É só você reler A carta do apóstolo Paulo aos corintios Aos romanos Perdão Carta do apóstolo Paulo aos romanos Capítulo 1 Você vai encontrar Você vai encontrar Então a Bíblia Diz tudo A Bíblia Não esconde nada Eu digo Que a palavra De Deus É um espelho Para a nossa vida Já falei Em outras gravações Estou repetindo Se eu olhar Agora no espelho Eu vou ver Que cor A saia Que eu estou vestida Que ela é estampada A blusa Que eu estou com ela Uma blusa branca O espelho Vai me dizer Se eu estou de chinelo Se eu estou de sapato Se o meu cabelo Está despenteado Se ele está arrumado Porque o espelho Nos mostra a verdade Assim é a palavra de Deus É um espelho Para a nossa alma Ela diz O que a gente Pode fazer E o que não pode Aí tem pessoas Que entram Para determinadas Denominações E perguntam Aqui pode isso Aqui pode aquilo Amado irmão Amada irmã Quando nós temos Intimidade Com a palavra de Deus E com o Espírito Santo E com Deus A própria palavra de Deus Nos diz O que é que podemos E o que não podemos Deus te abençoe Obrigada por me ouvir Até a próxima Um grande abraço De Neuza Baldini Hoje eu estive no hospital O dia todo Meu marido passou Por uma cirurgia E eu estou aqui Gravando a palavra de Deus Para a nossa meditação Um abraço Deus te abençoe E meu tempo esgotou Até a próxima gravação Se assim Deus permitir Amém Hoje são Primeiro de dezembro De 2020 Hoje é né Primeiro de dezembro De 2020 Um grande abraço Deus te abençoe Amém Hoje é